Fala galera, seguimos aqui nesse Salute Top em São Paulo, coquetel do riso da bola. Tá maravilhosa a festa, incrível. E claro que pessoas incríveis estão passando por esse evento aqui, como esse cara aqui que tá causando aqui no evento também. Que um dia, quando eu crescer, eu quero ser bonito que nem esse cara aqui, entendeu? Quando eu crescer, eu quero ser bonito que nem esse homem aqui. Galera de casa, quem ainda não conhece, esse aqui é o Marcos. Ó, eu não vou falar o que ele faz, não. Vamos deixar o homem contar? Porque o trampo que esse cara faz no interior de São Paulo é brabo. Você que tá precisando de um marketing brabo, ô cara. Irmão, seja bem-vindo ao canal e obrigado pela honra, mano. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui. É um prazer realmente. Eu sou o Marcos Neves, sou um dos sócios da Briefify Marketing, hoje a maior agência de marketing aí do interior. E como que eu posso falar pra vocês, pra vocês entenderem qual que é o nosso trabalho? Somos quatro sócios hoje, que cada um é um empresário de outro ramo. E de tanto a gente passa raiva hoje com o marketing, a gente decidiu abrir a nossa própria agência. E hoje, todas as empresas que trabalham com a gente entendem que realmente a gente consegue compreender a dor do mercado do marketing. Por quê? Porque a gente também passou essa dor. Então a gente tá trazendo muita inovação, muita diferença. E não só fazendo aquele serviço básico, mas trazendo muita ação de marketing por trás, muita inovação tecnológica. E realmente levando o seu faturamento e com certeza a sua empresa a maior instância possível, a maior realmente patamar e fazendo a transformação da sua empresa perante toda a população aí. Vocês entenderam porque eu queria deixar ele falar o que ele faz? Porque isso aqui é uma aula pra você que não entende nada de marketing. Você não entende nada do bagulho? Chama o cara, ele entende. Vocês entenderam o peso que traz o trabalho desse cara aqui? É outro nível como a gente passa a raiva com o marketing, velho. E é difícil encontrar uma... Antes de ter saído alguma coisa, só pra deixar claro, não rolou Pix, não rolou Pix... Nem cerveja... Nem cerveja, nada, nada. É porque o canal tá aqui pra mostrar um monte de serviços de qualidade. Gente... Tá ligado? A gente tem que mostrar esse tipo de coisa pra galera. Perfeito. E primeiro convite que eu faço pra vocês que estão nos assistindo. Quem for da região de Vinhedo, Valinhos, Campinas, do interior, tá mais do que convidado conhecer a nossa estrutura, a gente tá no centro de Vinhedo, pra vocês verem realmente qual que é o tamanho do nosso escritório, o que que a gente pode oferecer. E principalmente, é o que você falou, cansamos de passar a raiva com o marketing. Vamos fazer a diferença. Vamos realmente, ó... Quem tá assistindo esse vídeo aqui, ó... Já faço... Vamos fazer um diferencial? Bora, bora. Seguinte, manda mensagem no canal deles, a gente vai tá aqui fazendo uma consultoria grátis, a gente pode montar um plano estratégico de marketing e se fizer sentido pra vocês, vai ser um prazer ter vocês junto com a Brify Marketing. Seu desejo digital, o nosso objetivo real. E aí, vocês estão esperando o que, rapaziada? Já sabe, vai lá, arroba JN Televisio OFC no Instagram ou comenta aqui no vídeo também que eu mesmo vou chamar vocês no particular pra conversar direitinho, passar o conteúdo Tato do Homem pra vocês terem um serviço de qualidade, pra divulgar sua empresa, pra alavanca a venda, qualquer coisa que você venha a fazer, porque o Homem é brabo, né? E, mano, você tá aqui apoiando também o Riso da Bola. Como que é fazer parte desse evento, mano? Tá participando num evento dessa grandeza é uma satisfação muito grande, é um prazer enorme, porque muito mais do que expor nossa marca é realmente lutar por uma causa, assim como o Riso da Bola, que tem ações sociais por trás. A gente tá se preocupando com o próximo, a gente tá fazendo a diferença no próximo, porque hoje somos nós, mas amanhã vai ser você trabalhando no nosso lugar, fazendo a diferença pra hoje, pra nossa sociedade, nossa população, porque se a gente cuidar de um, com certeza o mundo estaria muito melhor, não é verdade? Com toda certeza, meu irmão, quero te agradecer por essa entrevista incrível, te parabenizar pelo trabalho, pela história, Deus continue abençoando você, sua empresa, sua família, que prestar meu parceiro, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Gente, muito obrigado, pra quem quiser nos seguir, arroba Brify, com Y no final, MKT de marketing, arroba Brify, MKT, o meu próprio é, arroba Marcos Neves oficial, com dois Ls no final, vai ser um prazer estar conversando com todo mundo, vou nessa consultoria grátis de marketing, e espero muitas mensagens de vocês. Estamos aguardando, não perde tempo, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho